Música Vamos honrar a nossa nação através do canto do hino nacional. Então como talvez muitos de vocês numa escola participam, nós sempre orientamos, vamos ficar em posição de sentido, o respeito, a cidadania, amar a nossa nação, 200 anos da independência do nosso país. Então nós elevamos esse hino, primeiro honrando a Deus, entendendo que Ele é o dono desta nação e você que está conosco também, de forma online. Eu te convido, mesmo estando no seu recinto, na sua casa ou em outro ambiente, que possa juntamente conosco, no seu coração, com quem você está, entoar este hino, glorificando ao Senhor. Amém. 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 estar com vocês mais uma vez aqui nesse workshop da ECEP, nós somos da banda Raiz, H Raiz se procurar depois no Instagram, nós somos amigos, músicos, discípulos de Jesus que amam servir a igreja de Cristo, aquele que merece a honra e a glória da nossa vida, da nossa louvor, da nossa adoração, amém? Eu queria te convidar a começarmos essa manhã aqui cantando juntos assim. Invencível, poderoso, majestoso, incomparável, és fidedigno, amoroso, imutável, só isso. Invencível, poderoso, majestoso, incomparável, és fidedigno, amoroso, imutável, Invencível, poderoso, majestoso, incomparável, és fidedigno, amoroso, imutável, glória ao eterno Deus. Grande e admiráveis são Teus feitos, Senhor. Justos os Teus caminhos, ó Rei das nações, os povos da terra se rendem em louvor aos Teus pés. Pois vive o eterno Senhor, Rei vestido de glória. Grande e admiráveis são Teus feitos, Senhor. Glória ao eterno Senhor, Rei das nações, os povos da terra se rendem em louvor aos Teus pés. Glória aos Teus pés. Pois vive o eterno Senhor, revestido de glória. Glória aos Teus pés. Glória ao Eterno, celebramos. Glória ao Eterno, exaltamos. Glória ao Eterno, Deus. Glória ao Eterno, celebramos. Glória ao Eterno, exaltamos. Glória ao Eterno, Deus. Glória ao Eterno, Ew Tio, Rei das nações, os povos da terra se rendem em louvor aos Teus pés. Pois vive o Eterno Senhor, revestido de glória Redutamos, glória ao Eterno, celebramos Glória ao Eterno, exaltamos Glória ao Eterno, Deus Redutamos, glória ao Eterno, celebramos Glória ao Eterno, exaltamos Glória ao Eterno, Deus Invencível, poderoso, majestoso, comparável É o Espírito, amoroso, imitável Invencível, poderoso, majestoso, incomparável É o Espírito, amoroso, imitável Glória ao Eterno, Deus Glória ao Eterno, Deus Glória ao Eterno Glória ao Eterno Invencível, invencível, poderoso, majestoso, incomparável É o Espírito, amoroso, imitável Glória ao Eterno Invencível, poderoso, majestoso, comparável Glória ao Eterno, Deus 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 Jesus em tua presença Reunimos aqui Contentamos tua face E rendemos-nos a ti Pois um dia tua morte Trouxe vida a todos nós E nos deu completo acesso Ao coração do Pai O véu que separava Já não separa mais A luz que outrora apagada Agora brilha E cada dia brilha mais Só pra te adorar E fazer teu nome grande E te dar o louvor que é devido Estamos nós aqui Jesus em tua presença Reunimos aqui Contentamos tua face E rendemos-nos a ti Pois um dia tua morte Trouxe vida a todos nós E nos deu completo acesso Ao coração do Pai E o véu que separava Já não separa mais A luz que outrora apagada Agora brilha E cada dia brilha mais Só pra te adorar Só pra te adorar Pra te adorar E fazer teu nome grande E te dar o louvor que é devido Pois um dia brilha mais Pois um dia brilha mais E te dar o louvor que é devido Pois um dia brilha mais E te dar o louvor que é devido E o véu que separava E o véu que separava Já não separa mais Pois um dia brilha mais A luz que outrora apagada Agora brilha E cada dia brilha mais Só pra te adorar E fazer teu nome grande E te dar o louvor que é devido Estamos nós aqui Estamos nós aqui Estamos nós aqui Aleluia! Aleluia! Pra isso que estamos aqui, Senhor Pra te adorar, Senhor Vai render o nosso amor Nossa gratidão Deus da nossa vida Tudo é teu, Senhor Tudo é teu, Senhor Nossa vida Nossos dons Nossos dons Nosso tempo Um dia dissemos sim Eu disse sim Eu entrego tudo Tão perfeito Tão perfeito é o teu amor Que me alcançou Eu pecador Tão perfeito é o teu amor Tão perfeito é o teu amor É o teu amor É o teu amor Doado é o teu amor Consolador, trio do amor Amar é conhecer a Deus Abre mão do meu eu Entrelaçar-me em Ti Amar é decidir ser Como os três sermos um Belo perfeito Amar é conhecer a Deus Abre mão do meu eu Entrelaçar-me em Ti Amar é decidir ser Com os três sermos um Belo perfeito E eu te amo Deus A minha vida é tua Eu te amo Deus A minha vida é tua Eu te amo Deus A minha vida é tua Eu te amo Deus A minha vida é tua Eu te amo 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 A minha vida é tua Você pode dedicar a sua vida A minha vida é tua Eu te amo Eu te amo Deus Eu te amo Eu te amo Eu te amo A minha vida é tua Eu te amo Deus A minha vida é tua Eu te amo Jesus Nosso afeto e devoção Rendemos aos teus pés Ó Jesus Nosso afeto e devoção Rendemos aos teus pés Nosso afeto e devoção Te entregamos aos pés da cruz Aos pés da cruz Nosso afeto e devoção Entregamos o nosso afeto a ti O nosso amor a ti Senhor Nosso afeto e devoção Rendemos aos teus pés Ó Jesus Nosso afeto e devoção Rendemos aos teus pés Jesus te amamos Jesus Jesus Te amamos Pai Te amamos Te amamos De coração Jesus te amamos Como te amamos Como te amamos Te amamos Te amamos De coração De coração De coração De coração E apesar dessa glória que tens Tu te importas Comigo também E esse amor tão grande Eu levo-me Amar-me A Ti Tu és tremendo 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 Como meus irmãos Aqui são Resgate Senhor De salvação Na vida de tantas crianças Adolescentes E jovens Jesus Que a Tua soberania Que a Tua soberania A nossa A nossa A nossa A nossa A nossa vida Por completo Os nossos dias Os nossos talentos Senhor O nosso ensino O nosso partilhar Senhor Que a nossa vida Seja uma oferta De devoção A Ti A Tua soberania A Tua soberania A Tua soberania A Tua soberania Tu és tremendo Tu és tremendo Aleluia Eu te convido por um segundo apenas, feche os seus olhos Nós recebemos através deste louvor, um sobrenatural de Deus Ele tem para fazer abundantemente além em nós A você que está conosco online Deus tem tanto para derramar Agora respira para que tudo isso que foi entregue no trono do Senhor Possa entrar com profundidade no seu coração Assim como tudo mais que acontecerá Porque por Ele, para Ele, por Ele são todas as coisas Amém 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 Amém. 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 Estamos ouvindo o Quarteto Central Drummens, você que nos acompanha online, possam continuar apreciando. Amém. 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 dessa melodia, nós temos mais uma que eles vão tocar, então eu te convido assim no profundo do teu coração, já bebemos de uma fonte tão deliciosa de conhecimento, então que possamos nos aquietar, que vocês possam absorver a cada nota, a cada melodia, aquilo que o Espírito Santo deseja falar no teu coração. Então eu convido a se aquietar, sem celular, sem mexer, sem se incomodar com quem está do lado, e sentir que é essa melodia que é o Espírito Santo ministrando aos nossos corações. Amém. 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 Seu tal, o tal, o tal, o tal Alegracia no Senhor A minha alma Alegracia no Senhor A minha alma Alegracia no Senhor Eu olho para a cruz E para a cruz eu vou Do Seu sofrer participar Na Sua obra eu vou cantar Meu Salvador Na cruz mostrou O amor do Pai O justo Deus Justo Deus Pela cruz Que me chamou Gentilmente Me atraiu E eu Sem palavras Me aproximo Quebrantado Do Seu amor Amor Senhor É a doce Senhor Inmerecida vida De graça recebi Por Sua cruz Da morte me livrou Proxima vida Eu estava condenado Mas agora pela cruz Eu fui reconhecer Eu fui reconhecer Deus Me chamou Me chamou De um mente Me atraiu E eu Sem palavras E eu Sem palavras Me aproximo Quebrantado Seu amor Inprecionado Inprecionado É o teu amor Inprecionado É o teu amor Quebrantado Me ensinou Me ensinou E te mostrou O quanto é fiel Inprecionado É o seu amor Amor Me adiviu E me mostrou O quanto é fiel Pela cruz Me chamou Gentilmente Me atraiu E eu Sem palavras Me aproximou Reventado Por seu amor Pela cruz Me chamou Gentilmente Me atraiu E eu Sem palavras Me aproximou Reventado Por seu amor 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 Que me traga o seu amor Seu amor Seu amor, Senhor Que nos atraiu, que nos chamou pra perto Que nos reconciliou contigo Obrigado por teu amor, Senhor Teu amor, Senhor Te agradecemos, Senhor Te agradecemos, Jesus Engrandecemos o teu nome Que o Senhor nos amou primeiro Ah, Jesus Aleluia Aleluia Seja engrandecido Ó Deus da minha vida Tu és o Deus da minha salvação És a minha rocha A minha segurança Meus lábios sempre Te exaltarão Aleluia Aleluia Eu te louvo Pois sei Que sobre todos é Senhor Aleluia Eu te louvo Eu te louvo Te louvo Pois sei Que sobre todos é Senhor 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 Tu és, tu és E não há outro Senhor Sintonizamos Rocha e abalável Senhor Hey Seja engrandecido Seja engrandecido Ó Deus da minha vida Tu és o Deus da minha salvação És a minha rocha És a minha rocha Segurança A minha segurança Meus lábios sempre Te exaltarão Aleluia Te louvo Te louvo Pois sei Que sobre todos é Senhor Aleluia Te louvo Te louvo Pois sei Que sobre todos é Senhor Aleluia 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 Aleluia, aleluia, aleluia Não tem um talzinho Aleluia 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 Não tem um talzinho Aleluia 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 Senhor 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 Porque Ele vive Posso crer no amanhã Porque Ele Eu não temerei Temor Mas eu pensei Eu sei Que a minha vida Está Está Nas mãos No meu Jesus Que vive 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 Perdoa Perdoa Que vive Que vive Que vive A morte A morte O verdadeiro O verdadeiro amor Que vive 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 Os olhos Os olhos Temor Que vive Não é Temor 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 Ele vive, ele vive, ele vive Ele vive, ele vive Ele vive, ele vive Ele vive, ele vive Ele vive Ele vive, ele vive Ele vive, ele vive 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 Ele vive